Música Vai ser diagonal Música 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 Vai dar cambalhota nele, mano. Porra demais a mata. Olha, como é que tá puxando? Vai ser ruim de subir ali. Dá um mais forte ali. É, olha o que... Acho que não vai subir essa ladeira. Vamos encaixar, rapaz. Acostumado. Na hora que jogar a trava, jogar certo. Jogar quando passar por cima da cabeça. Vai ser ruim de acertar o tempo certo desse bicho. Mas ela tá mais... Nem tinha o cara pegando aqui agora. Olha, foi quase... Se tivesse saído a trava, é aquele doido de empurrar aqui. Então, o negócio aqui não vai poder ratar na trava, né? Assim, né? Se ratar, vai ser um pouquinho ruim. Não, não. É a trava, não é? É. Não sei que tá perto da trava. Agora você vai ter que coisar aí, né? Acertar agora. É. Pra não pegar outro. Pra não pegar outro não, não é possível. Não, não é possível. Que trava louca, não foi. É, eu perdi. É, eu perdi. Vou pegar um saco aqui, né? É. É, eu perdi. Não tem que me salgar, não. É, tem que ser pelo aplicadeiro. Tá, eu perdi. Tá, eu perdi. Ela está fechando Agora é bom você tirar esse bicho pra cá O negócio é que ela está fechando Você vai ter que jogar nos pés dele ali Não vai ter que ser muito curto pela parte da cabeça não Oi Oi Pode chegar na reta Vai bater na cabeça dele e vai fechar de novo Parece que sempre é né Lula É agora você come Vai encaixar depois nas patinhas Vai pegar na frente Vai pegar na frente Vai pegar na frente Viu 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 Viu